A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vinda, senhorita Gordon Dinchos, entertecedores e mútuas estranhas fazem muitos autoritas perguntarem o que tem no asilo guardo A instituição foi fechada há muitos danos depois de uma série de investigações sobre mago... A CIDADE NO BRASIL Tudo que faz uma cor Lá, você que já sabe o que é? Meus grandes A CIDADE NO BRASIL Atrasa ela! Corte ela! Matem ela no chão! Deve ter mais reguladores lá dentro. Hora de descobrir o que eles querem. Não posso ser vista. Outro laboratório? O que o Sr. Frio quer? Então o Sr. Frio construiu a máquina aqui? Bandeiro, né? E a gente pode pegar o que quiser? Aham. Tô tipo criancinha em loja de transistor. Tchau. 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 Agora, vai dormir. Agora, vai dormir. Tchau, tchau. Você já era. Que barulho é esse? Tem alguém vivo aí? Alguém se esforçou bastante para reforçar essa porta. Seja lá o que estiver escondido lá, deve ser bem importante. Tchau, tchau. 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 Seja lá o que estiver nesse laboratório, deve ser importante. Simples cientistas. Qual é o seu jogo aqui, senhor frio? O crachá no corpo diz Dr. Theodore Upshot, diretor de pesquisas com criogenia. Victor fez o que fez, apesar dos perigos. Eu posso dizer que só dei margem para ele agir, mas foi margem demais. O Dr. Upshot escondeu uma trava no escritório. Vale a pena dar uma olhada. Aposto que o mecanismo deve estar por aqui. Aposto que o mecanismo deve estar por aqui. Campanário, parece que os cientistas responsáveis pela máquina do Sr. Frio também criaram anulador. Pode ser o que precisamos para acabar com isso. Vou levar. Bom trabalho. Estamos te esperando no campanário. Você voltou tarde dessa vez. Achou mais algo sobre o Sr. Frio no laboratório Quartz? Não. Mas pelo menos temos o anulador. Eu não sei o que o Sr. Frio pretende, mas ele chegou a matar o Dr. Upshot para guardar o segredo. Se soubermos o que o Sr. Frio levou do laboratório, vamos poder nos preparar melhor para enfrentá-lo.